Hoje estamos aqui no Divina Receita para mostrar para vocês uma receita de bolo de milho de liquidificador. Nós já separamos alguns ingredientes que estão aqui sobre essa mesa. O primeiro passo que nós podemos fazer nessa receita é ligar o forno a 180 graus e deixar ele pré-aquecido, que dá mais ou menos uns 10 minutos, que é o tempo que nós levamos para fazer essa receita. Eu já deixei uma forma pré-untada, um óleo e a mesma farinha de milho flocada que nós vamos usar na receita. O que nós vamos usar então para essa receita? Três ovos, 100 ml de óleo, 250 ml de água, que equivale a uma xícara, uma lata de milho escorrido, uma xícara de açúcar, 250 gramas também ou uma xícara de floco de milho, aqui nós temos 50 gramas de coco ralado ao seu gosto, uma colher de sopa de fermento, vamos começar então nossa receita pelos líquidos. Primeiro, vamos adicionar os três ovos, agora vamos adicionar o nosso 100 ml de óleo, agora 250 ml de água e a nossa lata de milho escorrido. Agora nós vamos adicionar a nossa xícara de açúcar e aqui eu vou adicionar a farinha flocada de milho e nós vamos ligar o liquidificador nesse instante, para deixar os outros ingredientes para a última etapa. Bom, agora nós vamos colocar os últimos ingredientes que são o coco ralado, 50 gramas e já posso bater junto com ele a colher de sopa, uma colher de sopa de fermento. Essa receita, gente, ela fica bem líquida. Agora, nós vamos adicionar a nossa forma, que já estava previamente untada, com óleo e a mesma farinha de milho. Então, aqui nós vamos colocar agora o nosso bolo já na forma que estava untada, nós vamos colocar no forno pré-aquecido a 180 graus. Por 40 minutos. Pessoal, então, nosso bolo já está aqui, já desenformado. Nós vamos agora salpicar um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Uma quantidade aqui de duas colheres de sopa, no máximo, é o suficiente para salpicar. Então, vamos cortar uma fatia do nosso bolo, para vocês verem como ele fica fofo por dentro. Pessoal, esse aqui é o meu bolo de liquidificador. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí na sua casa. Fica uma delícia. Até a próxima. Fica uma delícia.